Música Joguei um olhar em sua alma, a Maria Paula está se tornando hoje Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao olhar Hoje no quadro Modo em Foco a gente vai falar dos ternos masculinos, agora fim de ano, época de festa Coisa burra né gente, muita festa pra ir Um monte de dica, aquela velha história, como combinar a camisa com a gravata, com o paletó Usa paletó escuro, usa paletó claro, vamos tirar um monte de dúvida aqui E a gente não vai falar só de festa, a gente vai falar também, a gente pode usar um terno Os homens podem usar um terno pra ir numa entrevista de emprego também A gente vai falar sobre essa parte que é super importante Precisa usar no dia a dia né Claro, no quadro Defesa do Consumidor a gente vai falar de propaganda encanosa Das fotos de pratos e lanches que a gente vê nos restaurantes E tá lá, aquele sanduíche maravilhoso na foto, a gente tá salivando quando chega Faz aquela cara, que isso? E aí, como é que ficam os seus direitos nessa hora? A gente vai explicar pra você Nossa, é uma light no quadro Modo em Foco, vai falar do evento Vozes da Transformação É um evento super bacana que fala da conscientização dos direitos homossexuais E hoje, terça-feira, é dia de Mundo Pet, vamos falar sobre o banho a seco Maria Paula, a gente tá com o Yorkshire aqui É um Yorkshire mini eu acho, só pode é, ele acabou de falar Vamos saber as vantagens do banho a seco e quando utilizar né Sim, vamos começar com ternos Moda em Foco na tela A gente já tá aqui com dois homens, Maria Paula, é isso aqui gente Dois homens de terno, alinhadíssimos nossos entrevistados Estão até com cabelo assim ó, bem feito Juliano e Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite Imagina gente, que agradece a presença Vocês dois são consultores de moda Consultores de moda E vocês entendem tudo de terno que a gente já sabe Qual a primeira dica que o homem quando vai na loja comprar um terno ele recebe de vocês? Normalmente quando o cliente entra em nossa loja A primeira pergunta que nós fazemos é se o traje é pra uma ocasião especial ou pro dia a dia Dentro dessa informação nós já temos um norte Que vai, a gente já sabe pra que lado a gente vai correr Se for um noivo a gente já tem como sugerir um traje pronto já, de ótima qualidade Ou até mesmo um traje sob medida Que é um grande diferencial em nossa loja Onde o cliente escolhe entre mais de 50 modelos de cores e tecidos O que ele mais gostar E o computador que desenha um traje exclusivo pro tipo físico dele Fica bem presidido Olha, valoriza muito Em caso de noivos, desculpe interrompê-la Em caso de noivos a gente tem a possibilidade até de fazer o bordado por dentro do paletó Com o nome dos noivos e a data do casamento É uma grande tendência agora Uma lembrança né Tainá? Que legal Tem aquela história assim, ah o cara precisa disfarçar uns quilinhos Precisa aumentar o ombro também Exatamente A mulher que pensa muito nisso, mas pro homem quem também? Quando é um homem que pratica musculação Às vezes o ombro é um pouco largo Então a gente usa o ombro de um traje com a parte do corpo de outro Então a gente faz uma montagem de uma roupa exclusiva pro tipo físico dele né Tá, então vamos lá Primeira dica Se tratando de comprimento de terno O que a gente tem que prestar atenção? Sempre o comprimento ele tem que terminar Principalmente questão da manga do paletó Na punha do punho Terminando o braço e começando a mão É onde a manga do paletó tem que terminar Terminando também a parte do paletó Sempre entre as junções do polegar Nunca no final do polegar E acompanhando o gancho da calça também Ah, o polegar tá como um limite Exatamente Nunca ultrapassando o final do polegar Ah, senão ele fica comprido demais né Exatamente Parece que daí o terno não é da pessoa Exatamente Esse terno não tá legal em ti Parece que passa a impressão que a estatura do cliente diminui né As pernas diminuem e parece que a pessoa fica menor E hoje uma grande tendência também em moda São os trajes em 95% das revistas de moda que nós olhamos Os trajes levemente mais curtos também Como o do Rodrigo aqui ó Vem pra cá Rodrigo Levemente mais curto Pra possibilitar o cliente utilizar depois como blazer Com uma calça diva, uma calça em sarja Então a peça é levemente mais curta A mão dele já tá bem pra baixo Exatamente E a calça também levemente mais curta São tendências de moda Claro que a gente sempre deixa Pode ficar aqui do lado A calça tá mais curtinha e mais justinha também Exatamente Assim como o corte do traje slim A calça também tem que seguir o corte né Pra ficar uma peça uniforme Então essa moda de calça mais justa pra homem Calça jeans mesmo que a gente vê Também foi pro fernos Exatamente, uma grande tendência hoje é as calças slim né Pra valorizar mais o nosso manequim Que nós homens a gente acostumou a utilizar as peças largas a vida inteira né Então hoje a moda vende pra nos valorizar mais nessas ocasiões Agora Juliano, uma coisa que eu reparo bastante É a questão do último botão né Aquela, tem um dilema Tem que tá desabotoado, tem que tá abotoado Tem uma regra pra isso É, tem uma regra ou cada um escolhe como se seja O recomendado é que seja sempre aberto o último botão Tanto no traje de dois botões quanto no de três Mas a gente sempre deixa claro que Antes de qualquer tendência de moda Entra sempre o gosto pessoal de quem tá adquirindo a peça Se ele se sentir mais confortável com o botão fechado também Ele pode utilizar fechado Mas o ideal é que seja sempre aberto Isso facilita o que? Na hora de sentar por exemplo? Isso facilita o homem que tem aquela barriguinha de chope Exatamente Mas na hora de sentar também Na hora de sentar o recomendado é que se abra o botão de cima Ah, o de cima? Exatamente O paletó fica sempre aberto Tu sentou, abriu, ficou de pé E usar o paletó Alberto não pode? Não pode, não tem uma regra que determine que tenha que ser assim Mas o ideal é quando a gente estiver de pé Fechar o botão de cima Que a peça fica mais elegante E pra sentar abre os dois? Pra sentar abriu os três Exatamente Em relação a gravata Que geralmente quem escolhe a gravata É a mulher quando vai na loja junto comprar o térmico O homem ele tem uma dificuldade muito grande Em combinar a gravata com a camisa, né? Exatamente Mas em ocasiões que o cliente é o noivo O mais recomendado que seja uma gravata branca ou uma prata Porque nós homens, nós somos coadjuvantes da festa As gravatas no tom prata ou branco Nesse caso aqui, a gente trouxe uma tendência Que são as gravatas com os cristais esvarosos Pode ficar aqui perto, ó Cristais esvarosos Exatamente Cuda pra gente isso Aqui, ó Que são essas pedras aqui, ó Vamos aqui, ó Vamos mostrar aqui Seria a joia para o homem A joia masculina Qual é a desvantagem de uma gravata dessa para o homem? O uso praticamente em uma ocasião apenas Os varosos que estão aqui Para as pedrinhas É, pra perceber os brilhos Bem sutil, né? Bem sutil, nada de extravagância lá no altar Sempre lembrando que a noiva é a estrela principal E a vantagem para a noiva depois É que ela aparece com brincos novos em casa na outra semana, né? E o que eu estou reparando A camisa de vocês Ela não é aquela camisa padrão social, né? Que vocês estão usando Exatamente Uma grande tendência de moda hoje As cores, né? Porque antigamente a moda ficava restrita a preto, branco, cinza E hoje a gente tem essas combinações de cores Para a gente poder brincar Ficar mais jovem Sem perder a elegância, né? E a mistura de estampas, né? As duas tem o mesmo tom Tanto a gravata quanto a camiseta Mas as estampas são diferentes Qual que é a dica de misturar a estampa aqui? Assim, ó Quando a camisa é estampada O ideal é que a gravata Passa uma mensagem que é uma lisa Nesse caso aqui O Rodrigo está com uma falsa lisa É um detalhe na gravata Que a gente vai perceber apenas de perto Mas é discreto É discreto Tá Se a gente se afastar uns 2, 3 metros Esses detalhes praticamente já somem, né? E a camiseta também E tem um detalhe que chamou a nossa atenção, né? Tainá? Que é esse paletó Ele é um prata Ele é um cinza Os tecidos estão mais brilhosos Exatamente É por aí São tendências agora na moda também Porque nós homens normalmente a gente já fica um pouco apagado Então essas peças vem para trazer Dar um requinte a mais para o noivo, né? Nós homens a gente já fica um pouco apagado Não fala isso Vamos brilhar O noivo é fundamental no caso Senão não existia casamento Ah, então esses são mais para casamento Exatamente Para dar um destaque maior para os noivos E uma grande tendência agora nas lapelas São as respostas, né? Deixa uma peça com um toque mais jovem E elegante ao mesmo tempo Exatamente E esse brilho Ela é um moer Ela é de uma lã De uma cabra da Turquia Então ele que tem esse brilho separadamente Do que uma lã normal E é mais para inverno? Mais para verão? Ele é um... Como ele é lã Então ele mantém a temperatura corporal Possibilitando utilizar tanto no inverno Quanto no verão Nossa, que bacana A tecnologia total nessa área A lã fria é o tecido mais utilizado no mundo inteiro O que tem o melhor caimento E inclusive no deserto Eles usam lã fria para se proteger Tanto do calor quanto do frio Para finalizar Para falar de trabalho Isso aqui é uma composição legal? Um jeans Jeans com... Exatamente Esse é o esporte fino, né? Tão falado Tem eventos que o cliente não quer usar um traje Então ele vai de uma maneira mais despojada Aposta no esporte fino Um paletó que combina tanto com a calça em sarja Que está ali embaixo Aqui dentro Ou também com jeans, né? Então o cliente opta por utilizar uma combinação mais... Até para uma entrevista de emprego também é bem importante Uma entrevista de emprego é um decanão terno Mais alinhado com uma calça jeans Para não ir tão social assim E com sapato eles trouxeram... Esse é o sapato sempre de cadarço Tá, sempre de cadarço? Sempre de cadarço para essas ocasiões Porque aí combina com o paletó aqui Tá bom Obrigada, menino Obrigada Obrigada, gente Eu queria só passar um recado Claro Antes do beijo Tá certo Nós atendemos aqui em Florianópolis e em três locais A nossa loja é a loja Esteva Que é líder de moda masculina Então nós atendemos no Floripa Shopping No Shopping Itaguaçu e no Seiza Center Então, quem... Sintam-se convidados para nos prestigiar lá na loja Nós temos o diferencial dos trajes prontos E o sob medida por computador também Que é o melhor investimento que o homem faz Isso é muito legal Muito obrigado Obrigada, muito obrigada Obrigada, senhora Muito obrigado Até a próxima Obrigada Deixa eu receber o Humberto aqui Tudo bem, Humberto? Bem-vindo novamente ao Olhares Tudo bem? O Humberto é diretor do PROCON de São José E aí a gente trouxe o Humberto para responder aquela pergunta Quem nunca se decepcionou na hora de ver o lanche pedido em Humberto? Isso já aconteceu com você? Já Bastante É uma prática enganosa Vamos dizer assim É entrar na oferta de produtos ou serviços No caso, um produto Alimentação é um produto E é uma prática enganosa Muitos fotografam Óbvio que não vai se aproximar da fotografia Existe um tratamento na foto Mas o produto tem que estar No produto final tem que estar Semelhante ao que você olhou na foto Isso eu ia falar com você Hoje tem muitos recursos Essa coisa de filtros E aplicativos mesmo Que trabalha muito a foto Deixa a carne mais suculenta O queijo mais brilhoso Enfim, né? O tomate perfeito Sem uma mancha Então assim, é complicado a gente ver essa diferença Às vezes é muito gritante E aí o consumidor, com razão, fica indignado, né? O artigo 37, ele é bem claro Do Código de Defesa do Consumidor Você tem o direito de exigir Ou o seu dinheiro de volta Tá O código fala isso Eu não quero mais esse produto Ou um produto igual Ou bem próximo do que você viu na foto Porque é uma prática O que fez você entrar até o estabelecimento? A propaganda A propaganda Então é o artigo O Código de Defesa do Consumidor é bem claro Só que as pessoas não querem se incomodar Mas exige o seu direito Eu perguntaria Além das pessoas não quererem se incomodar Os estabelecimentos comerciais Estão prontos para esse tipo de reclamação? Na sua opinião Estão preparados para lidar com isso? Não Não estão Não estão Na grande maioria eles não estão preparados Para lidar com o código Existe um Vamos dizer um falso treinamento Achando que o cliente é apenas uma peça Comprou, tchau Comprou, tchau Não é assim Você tem que ter um treinamento E pior, né Humberto? Ah, se não quer tem outro que entra e compra Isso É um pensamento errôneo Não pode acontecer isso De que forma que esses estabelecimentos Podem se preparar melhor Na sua opinião? É um treinamento Os PROCONs das suas cidades Eles oferecem não só treinamento Para o consumidor E também para o fornecedor O PROCON Estadual O PROCON de São José Os PROCONs estão preparados Para atender o fornecedor Com dúvidas Palestras Enfim É uma infinidade de informações Humberto, a gente separou um vídeo Onde essa indignação do consumidor Chega a um extremo Que foi um caso que aconteceu em Minas Gerais Vamos rodar para a gente entender? Eu estou até em estado de medo Porque o pessoal consegue cobrar 6 reais e 50 centavos de sanduíche E olha a foto do sanduíche Isso não é um dia de fúria não, viu gente? Ele vem com esse molinho bonito aqui Vem com esse negócio aqui Um tomate, uma fatia de queijo Duas, duas carnes Eu só estou mostrando para vocês O que é que o pessoal me vendeu, certo? Eles me cobraram Porém não venderam Olha isso daqui, gente Dá uma olhada na situação do negócio Isso é coisa de se entregar para um cliente Pessoa normal, trabalha, faz, acontece Olha aqui Vem para o sanduíche a comprar Olha o tomate A sem vergonhice do tomate Duas carnes Cadê meu queijo? Cadê meus molhos? Isso aqui vale? Não é proibido Não é proibido Não é proibido Esse é o pampa É para gravar Porque você tem algum preconceito sobre gravação Não é proibido Não é proibido, meu bem É direito de expressão Direito de expressão Você é que você é uma p**** Que não é o que eu quero que venha a escurrar Mas sim Você é o gerente E aí foi toda essa briga dentro da loja Ele chamou o gerente O gerente bastante assustado com a situação Deu para ver um certo despreparo Porque não é sempre que acontece esse tipo de situação Mas acabou fazendo um outro lanche Muito similar ao da foto E pagou inclusive o dinheiro da gasolina Que o cliente exigiu da gasolina Que fez ele voltar Da onde ele chegou e abriu o sanduíche Para voltar para a lanchonete Para reclamar Essa é a postura Uma postura dessa Acaba melhorando o serviço Na sua opinião Se mais pessoas tomarem essa atitude Eu acredito que sim A prática Essa prática enganosa Essa prática abusiva O consumidor ele exige o seu direito Ele tem que exigir o seu direito Ele está pagando Numa rede de fast food E o que acontece? Existe um despreparo Como você falou antes Mas tem que haver também Um conhecimento do código Por isso que quando o PROCON Vai fiscalizar Exige o código de defesa do consumidor Na loja Geralmente eles tem na parede Só que aquilo ali é meramente ilustrativo Porque você não tem o entendimento Do que é o código de defesa do consumidor Ele é muito amplo E você pode exigir esse direito É uma alerta Para o fornecedor O fornecedor Que está praticando Está infringindo As regras As leis Os artigos do código Ele pode ser penalizado Sim E o PROCON Da cidade Ele está alerta para isso Para instruir o consumidor E também o fornecedor Mas a prática Desse consumidor Neste vídeo Foi correta Ele tem que exigir o seu direito A troca do produto Não gostou do produto Devolva o produto E eu acho que aí A partir daí O estabelecimento Também fica com o olho Mais aberto Para não cometer Esse tipo de infração Infelizmente Tem que penalizar Porque se você só instruir Instruir Acaba o fornecedor Pratica de novo O mesmo erro E vai continuando Porque a maioria das pessoas Não reclamam o seu direito E usar o bom senso Não mascarar tanto Na hora de elaborar o cardápio Ou que seja Uma peça publicitária Não usar dessas ferramentas Para enganar Já sabe que vai se incomodar Lá na frente Porque muitos Desde fornecedores nacionais Até multinacionais Usam uma prática Eles conduzem ao erro Eles levam ao erro O consumidor E tu na correria Acabas consumindo Comprando Não ligas Mas tu tem que exigir O teu direito E outro detalhe Agride a tua saúde também Vai saber se aquele tomate Ou aquele queijo Estava vencido E aí? Ah, isso é um perigo Agride a saúde também O código também prevê isso É uma prática abusiva Caso aconteça alguma coisa De a pessoa passar mal Também Qual é o procedimento? Pode tirar foto Tá Nós não somos técnicos Daquele produto Daquele alimento Mas a gente comprova A gente não vai fazer Juízo de valor Mas a gente comprova O que está na foto Na nota fiscal Exigir o direito Do consumidor E procurar o PROCON Com certeza Falando em PROCON Você trouxe um guia Que foi lançado recentemente Pelo PROCON estadual Vamos mostrar para o telespectador Já que esse espaço é disso Fala um pouquinho, Humberto Onde é que as pessoas Podem conseguir aqui O guia do consumidor Aprendendo com a família PROCON Santa Catarina É um guia muito prático Em que o consumidor Ele consegue Diz o número do artigo Mas conta histórias corriqueiras A família vai às compras A família vai no salão de beleza A família vai à viagem A esposa vai comprar Os direitos e deveres De cada consumidor É um guia muito prático Muito ilustrativo O PROCON de Santa Catarina Foi muito feliz Ao efetuar esse produto Estou vendo Muito didático Muito legal Onde conseguir? Nos PROCONs da cidade Nós temos exemplares O PROCON estadual Ele distribuiu para os PROCONs municipais Para informar o consumidor Muito prático Está bom Parabéns Obrigado E muito obrigada Obrigado a você Até a próxima oportunidade Está chegando aí o Mundo Pet Tainá Agora no quadro Mundo Pet A gente vai Ele está tentando me dar beijo Gente Vocês não estão entendendo Eu estou aqui com um guri No meu colo O guri tu fica aqui Tu tchá quieta guri A gente vai falar De banho a seco Em pets Nossos animais De estimação Eu estou aqui com a Aline Com o Luiz A Aline é tosadora O Luiz é médico veterinário Prazer em receber vocês aqui Obrigado Prazer em ter tudo Obrigada por trazer o guri Aqui pra gente A gente vai dar um banho nele A seco ao vivo Aqui no programa Hoje Ao vivo Então tá Antes de a gente fazer isso Vamos falar um pouquinho Então o banho a seco Ele é recomendado Pra todos os bichinhos de estimação Tem uma idade Tem sim A gente pode usar o banho a seco Em todos os animais de estimação Como cães, gatos Até mesmo num coelhinho Se a pessoa tiver E também a idade A partir dos 30 dias Seria o mais indicado A gente estar fazendo banho Antes disso Por possuir um pouco de álcool Na fórmulação A gente não utiliza Até porque o bichinho Quando nasce A gente não dá banho nele É recomendado não dar banho É após os 30 dias mesmo Que pode É isso né Exatamente Após os 30 dias Somente que a gente vai dar o banho E aí já pode Esse primeiro banho Pode ser um banho a seco? Pode Isso A gente recomenda o banho a seco Geralmente Até os 15 dias Da segunda vacinação A partir desse período O animalzinho Já vai poder estar indo Pro pet shop Poder estar em contrato Com outros animais Sim Sempre é problema né Então a gente já vai estar Podendo tomar um banho Com enxágue Tá esse banho Eu tenho que ir necessariamente Ao veterinário Pra fazer Aline Ou não Eu posso fazer em casa Eu encontro produto Pra vender Não No pet você encontra O produto De vários valores E pode fazer em casa É tranquilo É totalmente É super tranquilo É super tranquilo de fazer Não tem segredo nenhum E pra eles também É super tranquilo Não tem estresse Pois é Qual a diferença né Porque a gente sabe Que botar um bicho Pra tomar o banho Não é das tarefas Mais fáceis Tem animal Que realmente gosta Ainda mais no calor No verão agora Mas tem bicho Que realmente não gosta Então é uma alternativa Super bacana É uma alternativa Totalmente viável É tranquilo Pro pet E também É melhor mandar Pro banho Tomar banho Tá Sempre melhor Mas no caso Se ele tiver Com uma cirurgia Feita há pouco tempo Que não tenha Como tá levando Por conta dos pontos Coisa e tal Então é mais fácil Tu dá aquele banhozinho Em casa Que nada mais é Do que dar Aquela limpada nos olhos Nas genitálias Do cachorro Pra tá deixando ele Cheirosinho No ambiente Porque normalmente Fica dentro de casa Sim Então é super tranquilo Luiz O guri aqui É um Yorkshire né Tem alguma raça Que não gosta de tomar banho Mais especificamente Assim Eu acredito que é muito Você acostumar o animal Desde cedo Nessa parte da limpeza A gente tem alguns animais Mas geralmente O comportamento do dono Influência bastante Eles geralmente São calmos do pet Mas as meninas Como a Aline Por exemplo As outras meninas Que a gente tem lá no pet Elas tem um carinho Todo especial E vou dizer Quem eles menos gostam É de mim mesmo Daí elas adoram Ah tá bom Massagem De pentear Fazendo aquele cafunézinho Elas que trafam Dos animais E eu fico com a parte chata Que é a parte da injeção Então daí Fica um pouco mais triste comigo Então tá Ô Aline A gente vai conseguir Dar um banho nele A seco ao vivo Não vai água né gente Não precisa nem se preocupar Não vai molhar sem nada Não vai acontecer nada Tranquilo Tranquilo Vamos tentar O guri que já deitou no sofá Já se sentiu da vontade Entendeu Ele é totalmente Vamos lá Não tem certeza O que a gente precisa aqui O que a gente tem aqui em cima A gente precisa de uma toalha limpa Ok Ó eu achei que não mais trava Eu não tenho água Uma toalhinha Tá Deixa eu te ajudar aqui A gente coloca ele Uhum Nossa super tranquilo gente Tem um produto pra conhecer Qual que é? Vamos mostrar esse aqui Esse aqui é um produto Que a gente encontra Nas lojas de pet shop É isso? Nas lojas de pet shop Que produto é esse aqui Que tá na minha mão? Esse é dry pet Da EcoVet Ele é pra limpeza Pra banho seco Pra banho seco Esse específico de banho seco O que que tem aqui dentro? É um líquido? É um líquido Ah tá Eu achei que era um pó Sabe alguma coisa assim Tipo de álcool A gente passa na toalha Ah passa na toalha Vou mostrar aqui Ok A gente passa diretamente na toalha Tá É um sprayzinho né Como ele tem um pouco de composição De álcool na fórmula É melhor não passar diretamente no cachorro Hum Aí a gente faz a limpeza Em volta dos olhos Só vira um pouquinho ele pra lá Pra gente ver o que que tá se fazendo isso Em volta dos olhos Gente o guri Não Ele é tranquilo né Ele é tranquilo né Ele é sossegado Ele gosta de ficar bonito Tu vê que ele é bem cheiroso Ele faz mais sucesso com as meninas aí É um produto bem cheiroso É isso que eu ia falar Ele é um produto super cheiroso Então o cachorro depois que comece o banho a seco Ele parece que realmente tomou um banho com sabonete Com shampoo Não é um banho com água De enxágue Tá Sabe Mas o cheirinho fica bom também Fica bom Fica tranquilo E fica limpo Tão quanto um banho a água Ou dá aquela disfarçada Só pra dar uma Dá uma disfarçada Dá uma disfarçada Dá uma disfarçada Fica aí Tu fica aqui guri Tu não cai daí A gente faz a limpeza da pelagem Da mesma forma Não tem uma técnica É só ir passando tranquilamente De preferência sempre no sentido do pelo Como o caso do guri Ele é um iorque Tem o pelo longo Então sempre no sentido do pelo É melhor pra escovar depois Pra estar cuidando do pelo dele Tá Primeiro você passou no rosto No rosto No rostinho Sim, limpou Depois o corpo né Tá Nas patinhas E agora a gente vai pra genitária dele Tá Tem que limpar as partes íntimas Né gente Fala sério Fica xixi né Normalmente Muito legal E gato pode ser Gato não gosta de tomar banho Não Isso aí deve ser uma maravilha pra gato né Gato também Super tranquilo E um potezinho desse então Pelo que eu tô vendo aqui Dura bastante né Aline Porque tá vendo que Não tem segredo É no corpo Nas genitárias E Tá ok Tomou banho Ficou úmido né Ficou meio úmido O que que é isso aqui Esse é um perfume Ah depois Por último Se a pessoa tiver em casa Se quiser passar Tá É opcional Tá E o secador ali tá fazendo o que Nossa A gente passa um perfuminho nele Cuidado com os olhos E vamos Nossa Tá uma Vai desmogar E agora E agora o secador A temperatura do secador É uma temperatura Peraí Eu não sei se o pessoal tá discutindo em casa Tá Tá escutando Pode continuar a falar A temperatura do secador É a temperatura média Tá Não quente demais Não pode ser quente Não pode ser quente Não pode ser quente E é obrigado a passar o secador Depois Já vem sequinho E não deixar a unidade no trono É sempre bom tá passando Não E olha aí gente Gente Ele é tranquilo demais né Ele é muito tranquilo Ele é muito tranquilo Aparece aí num tapete Assim Em cima da mesa Que amor Luiz Você costuma dar esse tipo de banho No guri aqui? Costumo Costumo sim Porque Ele adora o quintal Adora fazer as travesturas dele Então Como Eu costumo dar banho Uma vez por semana Com enxado Tá Então na maior parte do tempo Ele chega em casa Meio sujo assim A gente vai dar um sprayzinho Passa um paninho ali E pra quem não tem tempo Realmente Toda semana Ficar levando o animal Pra tomar banho É uma opção legal Ter sempre Esses produtos em casa Pra dar aquele banho Aquela disfarçada boa Que não Fica uma disfarçada não gente Fica lindinho Tá super cheiroso Tá bem limpinho É uma boa disfarçada Já pode ir pro colo de novo Né Já pode vir pro colo Dá tchau lá guri Tchau gente Luiz Obrigada Com a participação Um prazer Ter vocês aqui ali Obrigada Obrigada E mostrar pra gente O banho é seco Obrigada tá guri Adorei Agora essa é a malagem Com o quadro do lado avesso E hoje eu vou conversar Com uma turma aqui Muito legal Pra falar do evento Que está acontecendo Em Florianópolis É o evento Vozes da Transformação Disseminando novas Tecnologias De prevenção É uma ação aqui Do Ministério da Saúde É isso Eu estou aqui Com a Elisiane Elisiane Pazzini Que ela é Assistente técnica Do Ministério da Saúde E juntamente Com as meninas Da ADEC Estão fazendo uma parceria Muito legal Com esse evento Se eles falassem um pouquinho Tudo bom Meninas Estou aqui com a Kelly Vieira A Liros Avila A Liros Avila Fonseca Toda sociedade Toda sociedade Então nós já Trabalhamos em prol Das populações Que nós intitulamos Populações Chaves E aqui especificamente Nesse projeto Com as travestis E as transexuais Na busca Na busca de poder Juntar a prevenção Com a cidadania E os direitos humanos A gente compreende Que é impossível A gente poder Fazer a mudança Comportamental Trazer a prevenção Que é simbólico Para poder Enfrentar a AIDS Se não juntarmos Também Os direitos humanos Dessa forma A gente construiu Um edital Que faz parte Do trabalho Do ministério Para que as ONGs Que são Importantíssimas Na nossa sociedade São as organizações Não governamentais Que juntam O trabalho do governo Com a população Para que nós pudéssemos Então construir Esse projeto E estar mais perto Da população A Liros Que faz parte Da ADE Presidente da ADE Direitos humanos Liros Você nota Que há já Uma transformação No movimento As pessoas já Se mobilizando Realmente Tomando espaço Na sociedade Se inserindo Realmente No papel que lhes cabe Você nota isso Atualmente acontecendo Que tem Esse boom Está realmente Acontecendo Mais forte Boa tarde Selma Com licença Na realidade O que eu noto É que a preparação Da sociedade Que está um pouco Lerda Porque Homens e mulheres Trans estão ocupando Outros lugares Isso está visível Mas parece que a sociedade Os gestores Eles não estão Preparados Ainda Para lidar Com essa nova Realidade Então E esse projeto Ele faz Exatamente isso Ele também Auxilia as meninas A caminharem Em conhecer Novos espaços Porque a autoestima É algo muito importante Eu acho que A pessoa Se conscientizar Primeiro Se conscientizar De que ela Faz parte De uma sociedade Ela tem Seus direitos Sim Mas muito além Dos seus direitos Tem os seus Deveres Que é o dever De conscientização No caso da saúde Não, eu tenho Que botar limite Nisso Eu tenho Que me prevenir Eu tenho Que prevenir As pessoas Também Muito importante O que você falou É prevenção Essa é a grande função O ministério Tem incentivado Cada vez mais A ação Entre pares Isso é muito importante Para se levantar A prevenção São 30 anos De epidemia 31 que está Se fazendo agora 30 anos De epidemia Em que começa Lá atrás A tal peste Gay Tão pejorativo Em cima De um público Específico Hoje a gente tem Uma certa democratização Da AIDS A gente fala De feminização A gente fala Da epidemia Como um todo Num coletivo Porém Ainda há de se frisar Que tem a necessidade De trabalhar Certas populações Porque estão Muito mais vulneráveis Tendo em vista Uma sociedade Que ainda rejeita Que ainda condena Que ainda leva margem O acesso à saúde Ainda Tem certa dificuldade Então esse evento Que está acontecendo Na cidade É para avaliar Uma ação Que já está acontecendo Há dois anos Financiada Pelo Ministério Da saúde Justamente levando De centralizando Informação Novas tecnologias De prevenção Como o teu programa Dá sempre esse espaço O teste de fluido oral Por exemplo É um deles Só para frisar Só para frisar Para a gente encerrar Que o nosso tempo Está acabando O horário E o local O local acontece No Hotel Castelmar Que é no centro de Floripa Muito conhecido O Hotel Castelmar Entrada totalmente Gratuita e liberada E quais os horários Então é das nove da manhã Ao meio dia Das treze e trinta Até as dezessete e trinta Isso iniciou ontem Vai até amanhã Quarta-feira dia doze Onde tem o encerramento Às dezoito horas Ou seja menino Só tenho a agradecer Vocês imensamente Sucesso pelo evento Parabéns pela iniciativa O trabalho de vocês Eu não canso de exaltar Aqui no programa O trabalho da ADE E agora juntamente Com o Ministério Público Só ganhando mais corpo ainda Obrigada viu e sucesso Meninas Oi amor Ai amores Agora vocês estão Lindas Cheirosas e gostosas Eu estou com o cheiro Do guri aqui Banhada O estúdio ficou super cheiroso A história do banho assim Todo mundo tomou banho junto Uma delícia Beijo Obrigada Beijo Obrigada pela discussão Tá muito boa Amanhã a gente volta Com mais olhares Um beijo Instagram do Olhares Qualquer Arroba Programa Olhares Facebook Com barra Programa Olhares Segue a gente Obrigada pela companhia Amanhã tem mais Até lá 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 Até lá